Para você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. A abertura não foi boa, nada boa. Felipe. Felipe. Nossa senhora. Bota lá no fundo, tentou pelo menos. Cometeu a falta. Maxwell. Cristian. Nonato. Farah. Filipe. Farah. Filipe. Farah. Maxwell. Tenta puxar contra-ataque. Alain. Farah. Filipe. Farah. O árbitro deu tiro de meta. Filipe. Igor. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Filipe. Igor. Rodrigo Lindoso. Guilherme. Cruzamento para a área. Afastou lá dentro da área. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Vai para a jogada. De fundo. Foi falta em cima dele. Filipe. Agora sim sai o chute. Agora sim sai o chute. Filipe. Filipe. Filipe.